É inacreditável, irmão. Se só contar, você vai falar assim, será que isso é verdade? É. Olha o que fizeram com o carro da Prefeitura Municipal de Rolândia. Esse local onde o carro está aqui é o Distrito Bartira. Como aqui em Londrina nós temos Irerê, Lerrovir e Guaracá? Lá tem o Distrito de Bartira. E o carro da Prefeitura que estava estacionado lá, os caras retiraram as rodas do veículo e levaram os faróis também do carro da Prefeitura Municipal. É o fim dos tempos, né? Olha só como é que os ladrões deixaram o veículo, rapaz. Macaquearam o carro, colocaram os objetos lá embaixo e simplesmente largaram o veículo desse jeito aqui. A polícia agora está fazendo investigações, está fazendo diligências para tentar encontrar os autores. É isto mesmo, Camargo. Os bandidos audaciosos deixaram o carro da Prefeitura depenado. É isto mesmo. Quando os funcionários lá do Distrito do Bartira, em Rolândia, chegaram para trabalhar, levaram aquele susto. O veículo estava totalmente depenado. O carro que é inclusive, ou era, né, usado para o trabalho da saúde da família no Distrito de Rolândia, em Bartira. Quando os funcionários chegaram, já verificaram a aliação dos bandidos. Levaram as rodas, as quatro rodas, e inclusive até mesmo os faróis do veículo. Os policiais militares foram acionados. A possibilidade de câmeras de segurança terem flagrado esta ação que aconteceu possivelmente durante a madrugada. O carro que era usado para a saúde da família, lá no Bartira, que é um distrito da cidade de Rolândia, o carro, o veículo, amanheceu depenado, sem as quatro rodas e sem os faróis também. É lá no Bartira, em Rolândia. Este fato aconteceu durante a madrugada. Qualquer informação é bem-vinda através do Disque Denúncia. É com você, Camargo. É o fim dos meus dias, né, amigo? Não é possível. Nem carro da Prefeitura está escapando, né, amigo? Oh, meu Deus do céu! Não é possível.